A Gaza. Israel atingiu alvos no sul da faixa de Gaza e na fronteira com o Líbano, informou o exército segunda-feira antes da visita do principal diplomata dos Estados Unidos. O Ministério da Saúde de Gaza disse que 73 mortes e 99 feridos chegaram ao hospital Al-Aqsa, na cidade de Er al-Bal. Residentes de uma pequena aldeia no noroeste de Mianmar avaliaram os danos na segunda-feira depois de um ataque aéreo que matou pelo menos 17 civis. Ucrânia, uma pessoa foi morta e duas ficaram feridas em ataque ao foguetes russo a uma cidade no leste da Ucrânia na segunda-feira. Bangladesh, Primeira-Ministra Sheikh Hassina subiu ao poder para um quarto mandato consecutivo após uma eleição no domingo que foi boicotada pelos partidos de oposição e agitada por protestos violentos e escrutínio internacional. Líbano ecrãs de informação do Aeroporto Internacional de Baruto foram haqueados domingo por grupos nacionais anti-Azebulá, exibindo logotipes e mensagens de aviso para que o Azebulá não arraste o Líbano para a guerra de Israel.